Bem-vindos ao novo vídeo do canal MAPC Linguística. Nosso vídeo de hoje é sobre a língua Umbundo, um idioma Bantu falado em Angola por cerca de 7 milhões de pessoas. O maior idioma de Angola, o idioma mais falado de Angola, cerca de um quarto da população falam Umbundo em Angola. Outras línguas Bantu de Angola são o Kimbundo, que é falado na região da capital Luanda, no noroeste do país. O Songo, o Chocue, o Mbuella, o Nyemba. Essas línguas todas pertencem ao rumo Bantu, que é uma das maiores famílias linguísticas do mundo. É um agrupamento dentro da família nígero-congolesa de línguas. Domina toda a região da África ao sul da língua do Equador, praticamente. Com algumas exceções, ela domina praticamente toda a região do sudoeste, sudeste e sul da África. Outros idiomas Bantu de grande importância são o Luganda, de Uganda, o Kinyaruanda e o Kirundi, de Rwanda e Burundi. O Lingala, falado no Congo. O Swahili, a maior língua Bantu de todas, com mais de 40 milhões de falantes, que domina a África Oriental. A região do Quênia, Tanzânia. O Zulu, que é uma das maiores línguas Bantu também, falado por mais de 20 milhões de pessoas no sul da África, especialmente na África do Sul. O Tosa, que é uma língua também da África do Sul. O Sessoto, ou Soto, e o Tswana, que são línguas muito parecidas entre si, faladas na Botsuana e no Lesotho e na África do Sul também. O Ndebele, o Tichewa, que são faladas na África do Sul e no Malawi. E o Shona, que é falado no Zimbábue. No total, existem cerca de 400 ou 500 línguas Bantu modernas. Fonética. O Umbundo, como quase todas as línguas Bantu, é uma língua tonal e tem dois tons. Mas os tons não são representados na ortografia oficial do idioma. E aqui nessa obra eles não serão mostrados de maneira consistente. Na ortografia Umbundo, a letra C representa o som Tch, que vale do Tchau, T-C-H. Vamos ver umas frases comuns em Umbundo, o maior idioma de Angola. Como está o acolapo? No singular, o acolipo, no plural. Estou bem, ndacolapo. Estamos bem, tuacolapo. Bem-vindo, o combe ueia. Literalmente significa que o convidado chegou. O combe é convidado, ueia é o passado, no verbo chegar. Olá, uacolapo, o acolipo, o mesmo de como está, né? Qual o seu nome? Velle Olondukovene. Essa é a forma formal onde está usado o plural. Literalmente significa quais são os nomes de vocês. No singular, no informal. Helye Ondukoyove. Qual o seu nome? Qual o teu nome? Meu nome é? Ondukoyange, ame. Ondukoyange é meu. Ame é sou. Eu, eu sou. Bom dia, o Tanya Ua. Boa tarde, Ekumbiliwa. Boa noite, o Teke Ua. De onde você é? Piofekayove. Literalmente significa onde o seu país é. Onde, onde o país teu. Eu sou de Ofekayange, ou seja, meu país. Adeus, tchau. Pekela Potilwa. Literalmente significa durma bem. Também pode-se dizer Ndanda. Fui. Uma curiosidade, talvez essa expressão coloquial fui em português, que a gente usa no Brasil para ir embora, tenha uma origem na formação africana do termo. Você fala umbundo? Ove, ovangula, umbundo? O pronome ove, significa você, pode ser deixado de lado. Pode ser falado apenas ovangula, umbundo? Desculpe. Ngecele. Tuecele. Ngecele, eu peço desculpa. Tuecele, nós pedimos desculpa. Por favor. Ninge horrenda. Obrigado. Nda pandula. No singular, né? Eu agradeço. Tua pandula. Nós agradecemos. De nada, latimwe. Vamos aos pronomes. Ame, eu, ouve, você, eie, ele ou ela. E tu, nós. Ene, vocês, ovo, eles ou elas. Os prefixos pronominais. Os prefixos que indicam pessoa quando colocados nos verbos. Ni, di, di, para a primeira pessoa. U, o, para o sujeito de segunda. E cu, para o objeto de segunda pessoa. U, u, o, u, para. O sujeito e o objeto de terceira pessoa. E no plural, tu, vu, i, va. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Tanto sujeito quanto objeto. Esses prefixos podem ser usados como cópula. Como verbo ser, no sentido do presente, né? Do não passado. Ame. Você se lembra, é um pronome de primeira pessoa. Eu sou um caçador. Ove, u, u, cai. Você é mulher. Os possessivos pessoais, considerados adjetivos, eles vêm depois dos nomes que eles referem. Eles recebem o prefixo da classe e do substantivo com que eles concordam, mas depois a gente vai ver que prefixos são esses. Ange, ove, aie, etu, ene, avo. Meu, teu, dele ou dela, nosso, de vocês. Deles ou delas. Aqui a gente tem um exemplo de conjugação verbal. O cu, mona. É o infinitivo do verbo ver. O cu é o prefixo do infinitivo. Mona é o radical do verbo. No presente a gente tem de mona. Eu vejo, eu estou vendo. O mona. Você vê, você está vendo. Na terceira pessoa fica igual, o mona. Na primeira pessoa do plural, fica tu, mona. Nós vemos, nós estamos vendo. Vumona, vocês veem, vocês estão vendo. E vamona, eles ou elas estão vendo e veem. A forma negativa no mundo, como é típico das línguas Bantu, é feita por prefixação, que pode ser um pouco irregular, também pela mudança da vogal final. A forma negativa é bem distinta da forma afirmativa. Veja aqui que nimona vira simone. Umona vira cumone. Ou seja, o prefixo, na primeira pessoa, muda totalmente. De di para si. E nas outras pessoas, ele ganha uma espécie de car no começo. Onde o a desaparece, se tiver uma vogal depois, exceto na terceira pessoa, que continua a a. Então, na segunda pessoa, o mona vira cumone, mas na terceira pessoa, fica distinto. O mona vira camone. Depois, katumone. Comone. Aí tem uma fusão de ká com vu, né? Em vez de ká, vu, mona, a gente tem comone. Mas na terceira pessoa, plural, kavamone. Eles não veem, eles não estão vendo. Eu te vejo, em um mundo, então fica indikumona. Esse cu. Aí indica aqui o sujeito, o objeto do verbo, de segunda pessoa do singular, você. Indi indica sujeito de primeira pessoa. Indimona, eu vejo. Indico, mona, eu te vejo. U, tu, mona. Esse prefixo, u, indica tanto terceira quanto segunda pessoa. Tanto você quanto ele. O prefixo tu, indica que o objeto do verbo é a segunda pessoa do plural, nós. Então, é ele nos vê. Ou tu nos vês, você nos vê. E tu, vamona, é nós os vemos. Nós vemos eles, nós vemos ela. Prefixo tu, indica nós. Vá, indica objeto de terceira pessoa plural. Se você inverter e falar vá, tu, mona, a gente teria eles nos veem. O passado é feito com o prefixo a, logo antes do radical do verbo. Então, a gente, em vez de dimona, a gente tem damona. Em vez de ummona, a gente tem o amona. Tu amona, voamona e vámona. Eu vi. Tu viste, ele viu, nós vimos. Passado remoto, tem o mesmo prefixo a, mas ainda ganha um sufixo. Sufixo, que pode ser ile, ele, ine ou ene. Verbos terminam com ene ou eme. Tipicamente ganha um sufixo ine ou ene. Como a gente vê aí, no verbo mona, que termina com ene. Endamonene, eu vi. Mais remotamente. O passado próximo que a gente viu antes, eu vi, eu acabei de ver. Eu tenho visto. Aqui em damonene, eu vi. É uma coisa mais remota. O amonene, no negativo, o prefixo da primeira pessoa também muda pra si. Essa ideia é uma apóstrofe, né? O i desaparece. Samonene, eu não vi. E nas outras pessoas, ganha o k no começo. O amonene vira quamonene, etc, etc. Os verbos que não terminam com ene, nem um l. Em vez de eme, en, ene, ine, eles ganham ele, ile. Tala, né? O kutala, que é olhar, talele. Amba, ta, ambatele. Feta, fetele. Cateca, catequele. Pola, polele. Loca, loquele. Mas os verbos terminam com ene ou ene. Tama, tamene. Kama, kamene. Nena, nenene. Memena, memenene. Mona, monene. Samona, samonene. Os verbos que terminam a última vogal da radical do verbo for u ou i, tipicamente vão levar um sufixo que em vez de ter e, tem i no começo. Não é ele ou ene, eles são ile e ine. Tambula, vira tambulile. Lila, vira lilile. Putica, putiquile. Tuma, tumine. Tatuma, tatumine. E tamina, taminile. O futuro é feito com o prefixo ká. A sílaba ká. Que na primeira pessoa se funde com o ndi. Então em vez de ndi, kamona, a gente tem ramona. Vira uma irregularidade. Mas no resto a gente tem o kamona. O kamona, tu kamona, vukamona, vakamona. E no negativo, basicamente os dois dos perfixos do passado próximo. Si kamone, kukamone, kakamone, etc. No subjuntivo, muda apenas a vogal temática do verbo. A vogal final, né? Uma coisa que até reflete bastante o que acontece no português. A gente tem ele fala, mas no subjuntivo que ele fale. O a muda pra e. Mesma coisa acontece no umbundo. Ndimona, eu vejo, vira ndimone. Simona, eu não vejo. Se vira simone, que eu não vejo. Aliás, simona já é com e. No negativo, né? Imperativo mona, e negativo com mona. No plural, moni, com moni. Existe, pelo menos, um verbo altamente irregular. O que não é comum no umbundo. O verbo hati. Aliás, o kuti, né? Que é hati no presente. O kuti, que é o verbo dizer, ele é conjugado com prefixos negativos apenas. Mas ele tem um significado positivo. Ou seja, não tem como formar o negativo dele. O sentido de não dizer, não tem. Você tem que usar o verbo falar, algum outro verbo. Porque esse verbo, peculiarmente, sempre tem os prefixos negativos. E só existe no presente e no passado simples. E também é defectivo, nem tem todas as pessoas. O siti, eu digo. Hati, você ou ele diz. Tuti, nós dizemos. Não tem, vocês dizem. Seria vuti, né? Mas não tem. E tem vati, eles dizem. No passado, tem a forma da segunda e terceira pessoa singular. Hoti. Não tem a primeira pessoa do passado. Que seria um dati, alguma coisa assim. Tem tuati e voati, que são a primeira e segunda pessoa do plural. Nós dissemos e vocês disseram. Entrando, no substantivo, a gente tem aí o sistema típico das línguas Bantu. Onde o substantivo tem muitos gêneros gramaticais. Muito mais que nas línguas latinas, nas línguas indo-europeias. Que chegam a ter no máximo três. Masculino, feminino e neutro. Em um bundo, o número de gênero, que às vezes são chamados de classes gramaticais, chega a nove. Vocês têm nove gêneros. Cada um tem o seu plural e tem o seu singular. Então, chega a 18 prefixos de classes diferentes. Os verbos, os adjetivos e os determinantes concordam com o substantivo em gênero e número. Ou seja, esses 18 prefixos de concordância têm que ser levados em consideração quando você faz a concordância dos adjetivos, dos verbos e do determinante com seus respectivos substantivos. A gente vê aqui a tabela de prefixos em um bundo. Tipicamente Bantu. Todas as línguas Bantu têm mais ou menos a mesma coisa aqui que vocês estão vendo no um bundo. Seja o Zulu, seja o Shona, Suahili, Luganda. Praticamente todas têm esse esquema de categorias. A primeira categoria se refere a seres humanos. A gente tem a primeira coluna, os prefixos, como era no suposto Proto Bantu, que foi falado há cerca de 20, 24 séculos atrás. E depois a gente tem os prefixos no um bundo moderno. No singular e no plural. Você vê que algumas classes desenvolveram dois tipos de prefixo da mesma classe. A primeira, a segunda e a terceira classes têm duas categorias, duas variantes do prefixo da classe. No caso da primeira classe, Omo, Oma ou U e A. Também a gente tem Omo e Ame na segunda classe, U e Ovi. E e A na terceira classe também tem Isso e Ova. Nas outras classes aqui, eu só mostrei até a classe 6 aqui, mas são nove classes, né? Tem só um jogo de prefixos. A classe 1 é típica dos seres humanos. Praticamente tudo que é um ser vivo, nem sempre, tem exceções, tem seres humanos que estão em nomes referentes a seres humanos, como a palavra amigo, que não pertence a essa classe. Mas tudo que está nessa classe tende a ser um ser humano. Então, Omo é uma pessoa, um ser humano. Omano é o plural, pessoas, gente. Omuco é rato. Omako são ratos. Ou seja, seres vivos. Não só seres humanos, mas seres vivos no geral. Alguns animais entram aí. Na classe 2 é muito comum a presença de vegetais, plantas, árvores e outras coisas da natureza. Nas classes não são muito bem definidas quanto ao significado. Em algumas gramáticas, essa classe é chamada de classe árvore. Geralmente a palavra para árvore sempre pertence a essa classe em qualquer língua bantú. Que tende a ser esse uti aí. Unti, muti, umuti. Ututa, buraco. Ovituta, buracos. Utima, coração. Ovitima, corações. Etc, etc. A classe 3 inclui coisas grandes, partes do corpo e abstratos. E vários outros nomes que não tem realmente muito a ver. E capa, batata. A capa, batatas. E rondio, a rondio. E camba. Aí está vendo amigo, uma palavra que se refere ao ser humano. E não está na classe 1, está na classe 3. E camba, a camba. E candu, é crime ou pecado. A candu, crimes. Partes do corpo estão aí também. Etui, ouvido. Ovatui, ouvidos. Eue, pedra. Ovaue. Eio, dente. Ovaio, dentes. Eca, mão. Ovaca, mãos. A classe 4 inclui muitos instrumentos, utensílios, coisas em geral. Alguns animais e pessoas também. Em alguns casos. Essa é uma classe que muitas vezes é considerada o gênero neutro. Do bantu. Equivalente ao neutro. Aquela coisa do objeto inanimado. Otitungo, ovitungo. Oiticuto, ovicuto. Otina, coisa. Ovina, coisas. Otifuco, cabelo. Ovifuco, cabelos. Tem seres humanos também. Otindele, homem branco. Ovindele, homens brancos. Otimbundo, homem negro. Ovimbundo, homens negros. Inclusive a etnia que fala ombundo é chamada de ovimbundo. É o nome que eles dão a si mesmos. Nessa etnia. Otilanda, presente. Ovilanda, presente. Otiquepa, osso grande. Oviquepa, ossos grandes. E alguns substantivos de outras classes. Quando trazidos para essa classe, ganham o prefixo dessa classe, eles mudam o significado. Virando aumentativos. O lume, a gente já viu que é homem. Otilume, por ovilume, é um aumentativo de homem. Omezarrão, homem grande. Ombua, é cachorro. Otimboa, plural, ovimboa. É cachorrão, cachorro grande. A classe 5, que tem o prefixo on, on no singular e olon no plural, é meio que miscelânea. Qualquer generalização tende a ser inútil. Não dá para prever muito bem qual o significado em comum desses nomes. Ongombe, boi, olongombe. Classe 6, as gramáticas dizem que ela denota a extensão, coisas extensas, compridas. Olumbala, corrente. Olucangola, arco-íris. Oluango, cume. Topo da montanha. Olusi, peixe. Olosi, peixes. Olucata, bigorna. A classe 7, contém alguns diminutivos. O kundimba, é o diminutivo de ondimba, lebre. O capolungo, viúvo. Talvez um homem que é viúvo seja visto como diminutivo, como menos válido, menos útil. O capamba, águia. O tupamba. O cacito, um pouco de carne. O tucito. A classe 8 forma o abstrato. É muito comum pegar raízes de outros lugares, como adjetivos e substantivos, e colocar nessa classe, levando esse prefixo ou, ou e, para virar um substantivo, um conceito abstrato. Então, lema é escuro. Ou é lema, escuridão. Ou é se preguiça. E a classe 9 é a classe do infinitivo verbal, que pode ser usada como substantivo. Ou seja, pode ter um outro verbo que concorda com ele, adjetivos que concordam com ele. Então, a palavra okunua, que a gente vê aqui logo embaixo, na linha de baixo, okunua, é o verbo infinitivo beber, que pode ser usado ativamente como um verbo, conjugado e tal. Mas também é o substantivo uma bebida. Okulova, a última palavra dessa lista. É o verbo pescar, mas também é o substantivo pescaria, a ação de pescar. Logo em cima de okulova, a gente tem okulha, que é tanto o infinitivo do verbo comer, quanto o substantivo comida. Então, uma maneira de você derivar substantivo, como a gente já viu brevemente, é mudar a classe do substantivo. A gente pega alguns verbos, por exemplo, como okulova, pescar, vira ulove. Muda para classe 1, ganha o prefixo 1. Muda a vogal final, ele vira pescador. É uma maneira de formar agente. Substantivo agentivo do verbo. Okuimba é cantar. Wimbi é cantor. Okucava é estar cansado. Um verbo extativo. Ekavo está na classe 3. A classe 3 também é abstrata, como a classe 8. Classe 8 e a classe 3 contém o prefixo que tem o poder de transformar a raiz em um abstrato. Um conceito abstrato. Ekavo. Okutunga é construir. Okutunga é uma construção, uma casa, um prédio. Oku sola é amar, gostar. Oku soli é o amor. Oku landa é comprar. Oku landa é compra. Aí é uma assimilação do L pelo N do prefixo. Em vez de on landa, a gente tem on landa. Oku kemba é mentir. Oku rembi é mentiroso. Aí também existe uma fricativização do K inicial. Em vez de o kembi, a gente tem o rembi. Alguma mudança de classe tem um efeito imprevisível. A gente tem um caso mais famoso em um mundo. Acho que é eteke, que é dia. Vira uteke. Ele muda da terceira para a primeira classe. Passa de dia, passa a ser noite. Por quê? Não sei. Não tem explicação. Eka é mão. Da terceira classe. Quando passa para a quinta classe, ele vira otika. Aliás, a quarta classe. Eka, quando passa para a classe 4, ganha o prefeito oti, vira otika. Mão vira amizade. Talvez não seja nem essa raiz mesmo, né? Não sei. Epepe, otipepe, otimbanda, okambanda. Não existe o sexo gramatical. Os gêneros, as classes, não refletem masculino e feminino, como a gente já viu. Então, para exprimir seres que são masculinos e femininos, tem palavras simplesmente diferentes, como a gente tem em português. A gente tem o lume, o cai, homem e mulher, o quenjo menino, o feco menina, um gombe boi, um jingi vaca, o selengue bode, o rombo cabra, e cota irmão, o mukai irmã. Esse o mukai tem a mesma raiz do u cai, de mulher, né? Inano, inano, tio. Sohai, tia, tate, pai, mai, mãe. Como já dito, os adjetivos, os verbos determinantes, concordam com a classe e com o número do seu referente. Então, ongombe, yakulha, ouango. Então, o verbo yakulha, aí está com o prefixo. E, que é o prefixo da classe 5. A classe 5 exige um prefixo de concordância, e, que vira y na ortografia. Então, ongombe yakulha, ele comeu. Se fosse o homem comeu, seria o lume, o akulha. Olongombe viakulha viango. Então, a gente coloca o boi no plural, ongombe vira olongombe, e o verbo vira akulha. Porque o prefixo plural da classe 5 é vi. Aqui, aquela mesma tabela um pouco expandida já, com o prefixo de concordância de aquela classe. A gente viu os prefixos que vão no substantivo em si, agora a gente vai ver os prefixos que vão no verbo e no adjetivo. E nos demonstrativos, para fazer a concordância desses elementos com o substantivo. A gente vê que a primeira classe é u, plural, va ou a. A segunda classe, uvi. E a terceira classe, li, va. Na quarta classe, ti, vi. Na quinta classe, i, vi. Na sexta classe, lu, vi. Na sétima classe, k, tu. Não mostrei a oitava e a nona classe, que normalmente não varia plural, e geralmente o prefixo é igual ao do substantivo. E uma das partículas que recebe nas línguas Bantu, esse prefixo de concordância, é a partícula A. Em várias línguas Bantu, forma o genitivo. É a expressão possessível, equivalente à preposição D do português. Então, o cai, o a, o love. A mulher do pescador. O cai, o a, o love. No plural, a cai, a, o love. Ou a cai, vu, love. E a gente vê o prefixo A. Se funde com a preposição A, com a partícula possessiva A. E no plural, então, fica a cai, a, o love. O songo, o a, o congo. A flecha do caçador. O vi songo, via o congo. As flechas do caçador. Elaka, lha o cai. A língua da mulher. Alaka, va, cai. As línguas da mulher. Não existem muitos adjetivos em línguas Bantu. Algumas raízes são... Algumas raízes adjetivas são nene, grande. Titu, pequeno. Wa, bom. Vi, ruim. Sovi, comprido. Pia, novo ou jovem. Ale, velho ou antigo. Alguns exemplos. O mune, o nene. Pessoa grande. Plural. Amano, vanene. O lume, o tito. A lume, va, tito. O cai, uvi. A cai, va, vi. O munda, o tito. O minda, vi, tito. O pungu vale, o vi pungu vi ale. E capa, li, tito. A capa, va, tito. I, su, linene. O, va, so, vanene. O, ti, remba, ti, wa. O, vi, remba, vi, wa. O, ti, indele, ti, vi. O, vindele, vive. O, ngombe, itito. O, longombe, vi, tito. O, dila, inene. O, longila, vi, nene. Como não tem muitos adjetivos e composição nominal em Bantu, a gente tem que usar verbos estativos, verbos que significam conceitos adjetivais. Geralmente, na verdade, eles são um pouco ingressivos, às vezes, em um mundo, então você tem que usar eles no passado, para indicar que aquele estado está atingido no presente. Então, ao invés de você falar que a noite escura, você fala que a noite escureceu. Você não vai falar que a pessoa está grande, você vai falar que a pessoa cresceu. Você tem que usar esse tipo de construção verbal, para exprimir o que a gente faz por adjetivo. Então, por exemplo, o colo é o verbo ser forte, o lume, o acola, então é o homem forte, aí que tem o prefixo W, que é de terceira pessoa, mas o A depois é o A do passado, passado perfeito, passado remoto. Também se usa ucoa para formar qualidades. Para formar o conceito de muito, você também usa um componente alua, que ganha o prefixo. Essa coisa é muito longa. Os numerais de 1 a 5 são adjetivos também, ganham prefixos. A partir de 6 a gente tem Epando, Epando Vale, Etinana, Etia. O 10 é Equi, 12 é Equi Lavili, 15 é Equi Latano, 20 é Equi Avali, 24 é Equi Avali Laquana, 30 é Equi Atato, 40 é Equi Atato, 40 é Equi Aquana, 50 é Equi Atano, 60 é Equi Apando, 70 é Equi Apando Vale, 70 é Equi Etinana, Equi Etia é 90. 100 é Equi Atinana, 100 é Equi Atinana, 200 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 é Equi At Tita também funciona como substantivos. Dezenas, centenas, etc. Ovita volume, centenas de homens. Eie, uandiavela, olongombe ekuilatano. Ele me deu 15 bois. Eie, uandiavela, olongombe ekuilatano. Uandiavela, a gente tem o prefixo W, que é a terceira pessoa. O A é o passado. O ndi é a primeira pessoa como objeto. No caso, objeto indireto. E o verbo avela, que é o verbo dar. O ndiavela, ele me deu. ndakusola, eu te amei. Eu te amo é ame ndikusola. Watumona, você nos viu, ou ele nos viu. ndivaipa, eu os mato, eu estou matando eles. O verbo ipa, ou kuipa, é matar. Então, ndi, va, ipa, eu mato eles. Eu os mato. Os demonstrativos, em um bundo, como é típico das línguas banto, são bastante complexos de formação. E distinguem em três distâncias, ou seja, equivalente às três pessoas. O este, perto de quem está falando. Esse, perto da pessoa que está ouvindo. Aquele, perto, longe das pessoas do diálogo. Aquele que está perto da terceira pessoa. Omuno un. Omuno una, aquela pessoa, etc, etc. Aqui a gente viu uma lista dos demonstrativos das várias classes. O primeiro é o mais próximo. O ecapa lielie, é esta batata. Ecapa liolio, é aquela batata. Essa batata. E ecapa lina, é aquela batata. E assim por diante. Adjetivos e pronomes indefinidos. Mue é algum. O mue é alguém, com prefixo de primeira classe. Ser animado. Timue é algo, alguma coisa. Prefixo da quarta classe. Indica objeto inanimado. Queimado. Pamue é um prefixo locativo, indica às vezes. Kumue, também é um prefixo locativo que indica algum lugar. Lakumue, prefixo lá, pode surgir como negativo. Numbundo. Lakumue, em nenhum lugar. Quavo, é um adjetivo outro. O si ou o ha, é todo. Tanto no sentido de todos de uma quantidade, o quantificador universal, quanto o quantificador integral, de inteiro. Cho-si, cho-ha, é tudo. Ongongo, cada. Akui-vamue, algumas mulheres. O longombe e vicoavo, outros bois. E teke-li-osi, o dia todo. Os interrogativos são ni ou nye, ndate, ndete, sendo que esses aí são sufixados. Ele é quem, pi é onde, ndame é quanto, e e, que tipo de. O interrogativo ni é usado independentemente, ndate, ndete, são sufixados. ao verbo, o alinga-ni, ni ou a linga, o que você fez? O alinga-ndate, o que você fez? Aí é o prefixo w, onde o sujeito é você ou ele, o a é passado, linga, do verbo okulinga, que é fazer. o alinga-ndate, onde você foi? O verbo okulenda é ir, o passado é aenda, o aenda, você foi, aí com o sufixo pi, indica onde. O alinga-ndate, onde você foi? O atundate, de onde você vem? Tunda ou cutunda, o verbo vir. O atundate, de onde você veio? Então, é pi, pode ser tanto para onde, quanto de onde, dependendo do verbo. o verbo. Ele pode ser colocado, nas preposições, esse pi, pode ser afixado também, nas partículas, cu e li, que são locativas. Ombala-cu pi, onde está o palácio? Onde é o palácio? Omba-me-li pi, onde está o boi? Ele ou aloia? Quem atirou? O aloia, ele. Ele atirou em quem? Não observa a diferença aí, né? O ele, quem é ele? O ve-ele. Quem é você? O longumbe-vinhame, quantos bois? Kofeka-kene, kuliamano-vanyame. Quantas pessoas tem em nosso país? Kofeka é o prefixo locativo cu, que indica em, mais o substantivo ofeka, que é país. Kofeka é no país. Observe que o adjetivo ne, n, que é nosso, ele concorda com a classe locativa do substantivo. Então, quando ofeka, ofeka uene, que é nosso país, vai no locativo, ele vira Kofeka-kene. O feka uene vira Kofeka-kene. O feka-kene é kuli. Kuli também é onde está, né? É está, né? Amano-vanyame. A negação pode ser feita no prefixo ha-o-ká e isso com o sufixo ko. Kati-ne-ne-ko. Isso não é pequeno. Ka é o prefixo negativo. Ti é o prefixo do objeto inanimado, né? Quarta classe. Nene é pequeno e ko é o sufixo negativo. Kati-ne-ne-ko. Isso não é pequeno. Kawako. Isso não é bom. Wa é bom. Ka é negativo. Ko também é negativo. Kawako. Isso não é bom. Sit-ne-ne-le-ko. Eu não sou homem branco. O-tinde-le, né? Seria homem branco. Sit-ne-ne-le-ko. Si é o prefixo do eu não sou, né? O prefixo negativo da primeira pessoa. Então aí você tem sit-ne-ne-le-ko. Eu não sou homem branco. A voz reflexiva do verbo é feita com o prefixo li logo antes do radical verbal. Ocu-veta, machucar. Ocu-li-veta, se machucar. Ocu-teta, cortar. Ocu-li-teta, se cortar. N-da-li-teta. Eu me cortei. N-di-eu-a passado. Li reflexivo. Teta, cortar. N-di-a-li-teta. N-da-li-teta. N-da-li-teta. Eu me cortei. As derivações verbais são muito interessantes. É como usa todas as línguas Bantu também. Os verbos causam... Tem uma série de formas de sufixos que formam as derivações que formam verbos novos. Causativo, por exemplo, i-sa. O-ku-mona é ver. O-ku-moni-sa é fazer ver, ou mostrar. A voz passiva também é um sufixo. É feito com o sufixo i-ua em um mundo. O-ku-ku-ata, agarrar. O-ku-ku-ati-ua, ser agarrado. O aplicativo é muito interessante. Ele transforma o objeto do verbo de objeto direto ao objeto indireto. que geralmente é o recipiente ou beneficiário da ação. O-ku-lava, esperar. O-ku-la-vela, esperar por. Ou velar por alguém. Inversivo é bem interessante também. É similar ao nosso prefixo des. Então a gente tem o sufixo u-la ou ulula. O-ku-kuta, amarrar. O-ku-kutula, desamarrar. O-ku-ila, fechar. O-ku-i-lula, abrir. O-ku-penga, entortar. O-ku-pengu-lula, endireitar. O-ku-tunga, fazer. O-ku-tungu-lula, desfazer. As preposições a gente já viu um pouco. A preposição ku, que indica lugar. O-a-enda-quimbo. Ele foi para a vila. O-a-enda, ele foi. Ku, mas imbo. Imbo é vila. Kuimbo, kimbo. Para a vila, ou na vila. O-a-tunda-co-feca. Ele veio do país dele. O-a-tunda-co-feca-yaye. Pá, também indica lugar. Mu, i-vu, indica o repouso. Então, pá indica movimento. Mu, i-vu, indica o repouso. Aí tem uma distinção entre movimento e repouso. O-a-kala-monjo. Ele ficou em casa. O-a-kala-vimbo. Ele ficou na vila. Prefixo lu, indica razão, causa, meio, instrumento, companhia. O-a-tila-lu-sumba. Ele fugiu por medo. Ele fugiu com medo. O-a-tila-lu-sumba. Ele veio de dia. E tu, e tu, yongola, ocupopia, lo-soma. E tu, tu, yongola, ocupopia, lo-soma. Queremos falar com o rei. E tu, nós. Tu, yongola, nós queremos. O-cupopia, falar. Lo-soma, com o rei. Lu-o-soma. Tem preposições compostas, como em português, né? Quilo, indica no céu, ou seja, pra cima. Ou de cima. Covaço. Na frente de. Que é pro olho, no olho. Conima. Nas costas, ou seja, atrás de. Covaço vangue, na minha frente. Conima yangue. Quilo liomessa. Em cima da mesa. E as conjunções são da C. Da otuveta tutila. Se ele nos bate, se ele nos bater, a gente foge. Fugimos. Ete é quando. Ete é tupitila. Tukatunga. Quando chegarmos, vamos trabalhar. Mekonda. É porquê de resposta. As orações relativas, subordinadas, dependentes, são feitas, substantivas ou adjetivas, são feitas sem um pronome relativo ou aberto mesmo. Você fala, por exemplo, amanhã eu vou contar o que o rei me contou. Você fala, amanhã eu vou contar aquilo me contou o rei. Não tem dentro do verbo um concordante que seja o pronome relativo, pelo menos de maneira aberta, visível. Ao contrário do que existe na maioria das línguas bantua. Eu acho que no caso do umbundo, esse pronome relativo, ele se perdeu. Ele se erodiu. E o verbo acabou ficando igual à forma plena do verbo. O homem que eu vi é grande, ficaria o lume, ainda o monile, o nene. O homem, eu o vi, é grande. Alguns adverbos mais usados. Palo, ulo, aqui. O cu, aqui. O samba, fora. Raima, sempre. Calhe. Agora, handi, ainda. Etali. Hoje, rena. Ontem ou amanhã. O verbo e o tempo da frase é que vão dizer se trata de ontem ou amanhã. A mesma coisa, renânia. Anteontem ou depois de amanhã. Álua. Que ganha o prefixo. Muito. Catito. Pouco. Ale. Ale geralmente é sufixado aos verbos do passado. Antigamente. Quenda. Que é o verbo ir, na verdade. Exceto. Sufixo vou. Também. Vale. Mais, outra vez. Homo. Si. Eua. Sim. Si. Não. Ndoto. Assim. Ndopo. Já. You. Então, depois disso. Eti. A gente já viu. Quando. Ndati. Poi. Na verdade, certamente. Não. Nota. Não. Tô. Obrigado.